O papai Noel que me deu. Papai Noel. Esse aí é o João e ele tem 12 anos. A história dele é uma mistura de amor e coragem. Eu acordo e vou para a cozinha lanchar. Depois eu vou para a brinquedoteca. Brincar com as tias e com os meninos. Ele caiu algumas vezes, mas aqui é cheio de gente pronta para ajudá-lo a levantar, a sorrir. Todo mundo aqui é muito gentil, trata a gente tão bem. O amor aqui a gente doa como um pedaço nosso, que só consegue respirar no outro. Ele só existe através de nós. Quando ele enjoa, eu passo comidinha para ele. Ajude o Hospital de Amor de Barretos a continuar salvando vidas. Por acima de tudo o amor Olha, não foi nem proposital. O terceiro bloco aconteceu por ordem de escala, que não fui eu que fiz, de trazer aos colaboradores os anjos que cuidam do Hospital de Amor para testemunhar como é bom e como é a missão dentro do Hospital de Amor que nós temos cada um na sua formação, na sua competência. E esse terceiro bloco é interessante, porque até eu mesmo acredito que eu vou falar a idade que tem uma pessoa trabalhando aqui por amor e que é a primeira que chega e a última que sai. Ela é a Cida, ela é uma pessoa impressionante. Está aqui à minha direita, esse anjo de 51 anos de casa. Olha o que eu estou falando. 51 anos de casa. Conheceu a história, o dobro do que eu conheço a história do Hospital de Amor e ela é uma queridinha do meu pai e a Iona então vai poder contar para nós o que é ter 51 anos de trabalho no Hospital de Amor tanto que isso deve fazer bem para ela que se aposentou já umas duas vezes e não foi embora. E aqui à minha esquerda eu tenho o Ricardo Canônico. O Ricardo tem 22 anos trabalhando aqui no Hospital de Amor ele é o chefe da ouvidoria e hoje ele também tem uma história que ele pode contar o tanto que foi fundamental ele ter a missão de ajudar a resolver problemas. A missão da ouvidoria é ajudar a pegar o problema no começo e dissolver ele. Então o Ricardo também tem um passado interessante que ele também, que eu me lembro, ele foi paciente já do Hospital de Amor sem nunca esperar. operou, graças a Deus, na hora que ele precisou operar de próstata, ele operou num robô e aí ficou normal como ele era, até melhor e ele vai poder contar essa história. É incrível a gente contar histórias que a gente mesmo se impressiona eu mesmo fico impressionado. Iona, eu vou começar por você 51 anos de casa, que isso não é muito tempo não, Iona, 51? É, mas a gente nem vê passar. Nem vê passar. Nem vê passar. Iona, nós estamos falando o que você acha que te prendeu tanto que te fez sentir tão fidelizada ao Hospital de Amor que você não foi trabalhar em outro lugar 51 anos de casa. Qual o segredo disso? O segredo é a gente muito em consideração do Dr. Paulo, que sempre foi uma pessoa muito humana era amigo de todos a gente se sentia protegido quando o Dr. Paulo chegava no hospital Dr. Paulo foi tudo pra nós os mais antigos sabem contar o tanto que Dr. Paulo foi importante e com isso eu tenho o hospital aqui como a minha casa. É mais que só a casa 51 anos, Iona. E é uma vida inteira, né? É uma vida de trabalho e você sente que em todos os setores que você trabalhou você teve uma resultividade muito grande mesmo sendo médica você sabia que você estava ajudando a salvar vidas mesmo? Sim, sempre sempre procurei dar muita atenção tanto para o paciente como para os colegas os médicos que são muito bons para todo mundo. Que coisa! E você está 51 anos num lugar e em nenhum momento você se sentiu cansada aqui? Não, nunca. Nunca? Nunca tinha na época que a gente podia trabalhar até tarde eu nunca pensava ir embora eu sou testemunho disso tinha de empurrar ela para ir embora então eu estou com 31 anos então tem que tirar o sangue dela agora ficar vendo que que sentimento é esse que até para ir embora com 51 anos tem que empurrar ela para ir embora imaginam vocês que histórias bonitas que tem e você sentir o amor o calor da honestidade dessas pessoas quererem trabalhar aqui como eles trabalham Ricardo sua história 22 anos você entrou meio cru sem saber a função exata como motorista né conta então mas conta aí como é que foi sua história aqui e o que você acha que te prende aqui pois é eu nunca esperava né trabalhar eu tive uma vida sempre farta lá com meu pai na loja e de uma hora para outra mudou e eu tive que trabalhar e foi o primeiro emprego meu recebi com a dona Aurora e a dona Rosa lá na rua 20 e como elas conheciam a minha família e tudo achava que eu não ia dar conta né que era uma coisa pesada que o hospital era pesado e hoje eu estou aqui há 22 anos comecei lá de motorista viajando com você os artistas na época e eu acho que o que move a gente aqui é a honestidade né da instituição então você pega amor você faz essas coisas com carinho e se apaixona a gente se apaixona aqui né eu até brinco eu já perdi tantas amizades defendendo você no hospital a gente briga nos lugares por causa disso aqui então é briga a briga em favor de algumas pessoas no começo achava que que não era verdade o projeto exatamente ou as pessoas ele teve de brigar muito porque eu pus ele num cargo de olheiro do hospital que não tinha nem obrigação nem lei para existir ouvidoria nós criamos um cargo como é que era o cargo mesmo me chamava você me colocou uma capa amarela escrito fiscal atrás falou você vai andar aí e vai olhar e ver como é que estão tratando meus meus pacientes é eu quero explicar essa capa amarela foi verdade porque eu queria que uma pessoa eu via que o médico estava no consultório a enfermeira correndo pouco dinheiro tinha pouca enfermeira e eu via aquele monte de gente esperando até na rua esperavam e eu falei eu preciso para uma pessoa que não tem compromisso em atender o médico atender o paciente que enxerga as pessoas como eu enxergo a minha preocupação era seguir os valores que eu vi que a essência nossa era olhar para o paciente como se fosse alguém da nossa família para tratar por amor tem que ser igual se fosse seu filho igual seu pai sua mãe e aí eu inventei esse cargo né Ricardo eu que criei isso de fiscal os médicos ficaram loucos me queriam mandar me oferecer até acho que eles ofereceram até diminuir o salário deles mas não queria ninguém olhando a sala de espera mas eu falei não estou olhando o serviço de vocês nem tem competência para isso eu estou olhando qual chegava muita gente debilitada né Ricardo muita gente a maioria dos nossos pacientes são humildes né de longe e alguns médicos chegaram a brigar com o Ricardo dele entender que que ele estava interferindo na forma que o médico determinava o paciente esperar um tempo ou tal não era bem isso deu muita confusão no começo porque eu também eu criei minhas ideias e às vezes as minhas ideias não batiam com as ideias dos médicos mas foi igual o casamento foi se ajustando no fim eles entenderam que tem que ser do jeito que eu estabeleci tratar as pessoas todas as pessoas com os mesmos com os mesmos valores e e ter um feedback e ter saber como é que o médico atender o paciente também é um direito meu eu estou pagando o médico eu tinha essa vontade e sempre atribuía minhas vontades e o Ricardo é uma pessoa muito querida muito próxima da família a mãe dele é prima da minha mãe eu falei Ricardo nós temos de fazer uma coisa que eu me identifico com o que eu estou fazendo esperou muita confusão no começo mas não estamos aqui para contar essa história nós estamos aqui para contar a história como é que essas pessoas estão trabalhando aqui tantos anos como é que isso pode ser tão bonito que eu quero compartilhar com vocês que isso é possível olha aqui essa jovem aqui carinha de bebê ainda 51 anos de casa até para mim me impressiona imagina vocês estão nos assistindo como é que pode isso o Ione como que você acha que vem tanta força todos os dias para renovar essa vontade de vir trabalhar eu acho gostando do trabalho gostando do que faz gostando do que faz e dedicando sempre ao doutor Paulo e agora você a doutora Sila essa daí já dedicou mais tempo ao meu pai que para mim é impressionante a história eu quis compartilhar isso com o público do Assessamento do Amor para que eles saibam que Deus é generoso é bondoso nos tornou uma família olha as pessoas que eu estou apresentando aqui todos eles são famílias são iguais são parte da minha família e isso que é importante assistem aí mais uma chamada do doutor Mingau para eles poderem para vocês acharem que maneira vocês podem nos ajudar tá bem e nós voltamos de novo para saber um pouco mais do coração desses dois anjos que estão aqui Ei você você que está assistindo a gente você está vendo esse telefone aqui é a nossa central de relacionamento então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar isso mesmo porque assim como a minha história inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor então eu quero convidar você liga tá Ricardo a gente fala aí mostramos até o caminho que as pessoas podem nos ajudar e eu queria saber como você também passou por um tratamento de câncer aqui na hora que você te deram o diagnóstico de câncer como é que você você se sentiu vamos dizer assim inteiramente acolhido aqui como se fosse um paciente sem dúvida isso a gente vê nas pessoas quando recebe um diagnóstico desse o chão some independente de classe de onde você está e eu estando aqui dentro vendo as pessoas sofrerem e tal e chegou a minha vez e isso me deixou tranquilo porque a gente já passava essa tranquilidade para as pessoas que aqui era um caminho para que eles fossem curado fosse tratado bem então isso me deixou tranquilo e eu fui acompanhando durante seis anos quando aumentou e eu tive que partir para a cirurgia e a gente se sente no lugar deles o tanto do carinho das pessoas que me atenderam os médicos os funcionários do centro cirúrgico da recepção da internação eu recebi o que eu sempre dei para isso você viu que era um remédio mesmo de verdade sem dúvida eu acho que uma vez eu me operei em Ribeirão Preto tive uma fratura exposta e uma funcionária pediu para o médico Ione uma funcionária pediu para o médico se ela podia sair mais tarde que ela queria ficar do meu lado até eu recuperar totalmente quando eu saí da sala de cirurgia fui para a sala de recuperação e eu nem sei quem é essa pessoa uma pessoa de idade que me conhecia pela história do Hospital de Amor e ela ficou o tempo todo grudada com a mão porque não podia entrar familiar ali naquele lugar eu falei meu Deus isso aqui é um anjo quem nunca ela falou você não sabe o tanto que eu te amo e ficou lá a hora que eu recuperei que eu fiquei eu falei não existe um remédio maior que esse não existe quem é essa pessoa então nós Ione nós vivemos uma experiência como o Ricardo viveu eu acho que isso nos impressiona o ponto que nós estamos aqui há tantos anos eu você 51 eu 31 e o Ricardo 22 acho que dá para dizer para as pessoas que o amor é a solução de tudo não é isso? isso mesmo quantas vezes eu ouço os pacientes ou acompanhantes agradecer pelo carinho porque nunca vi um hospital tão carinhoso tão verdadeiro igual a este você acolhe isso quase todos os dias todos os dias todos os dias ela você vê a Ione está testemunhando o fato e você Ricardo acolhe essa mesma informação? sem dúvida a gente eu escuto isso todo dia o carinho que a gente transmite para eles o jeito que a gente recebe chamando pelo nome a gente recupera eles mais do que os remédios eles chegam tranquilos numa consulta saem de lá agradecendo a gente então acho que a gente faz um papel ali de deixar eles tranquilos mostrar que aquilo ali é uma fase só que vai passar então que vale a pena vale a pena Ione para você e para o Ricardo eu estou aqui em nome posso falar da minha mãe na memória do meu pai e muito agradecida aos três exemplos que eu tive de três blocos são seis colaboradores que vieram aqui quero terminar o programa dizendo que vocês representam a família do Hospital de Amor vocês são orgulho do Hospital de Amor então eu estou muito feliz de ter compartilhado e vocês vão se achar agora no dia que o programa for no ar e vão falar eu tenho orgulho de saber que eu fiz alguma coisa nesses 51 anos que marcou verdadeiramente o hospital ter o nome de Hospital de Amor então muito se deve a você muito se deve ao Ricardo e é isso que eu queria compartilhar com todos vocês que vocês tenham muito orgulho de nos ajudar eu sinto família nos ajudando aqui eu fiz um exame pediram para mim estar repetindo aqui aí eu vim deu uma lesão que disse que estava dando a raiz do câncer no colo do útero eu fiz a retirada depois de um ano e dois meses que eu tinha tirado o colo eu engravidei dela que disse que não era raro na raridade eu engravidei aí depois desse tempo eu fiz a gestação tudo os médicos na minha cidade falou que eu não chegava até o fim da gravidez por causa que eu estava aberto o útero já aí depois que eu ganhei ela que ela estava com três meses eu vim eu precisava de fazer o tratamento do câncer cinco anos aí depois de três meses de idade de nascimento dela eu não precisei mais eu acho maravilhoso graças a Deus e graças aqui que eu estou saudável minha filha está bem mas não tem nem palavra para agradecer todos eles que trabalham aqui isso aqui é muito bom para mim é um milagre porque eu tenho que fazer um tratamento há cinco anos e saber que do nada eu já não precisava mais eu recebi esse amor muito bem recebido porque olha ajude o Hospital de Amor de Barretos a continuar salvando vidas ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar para quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor